Esta semana que nós iniciamos hoje, que sempre o domingo é o primeiro dia da semana, seja de fortalecimento e nesse mês que é o mês da Bíblia, de encorajamento para que a Palavra de Deus nos alimente e nos faça perseverar no seguimento de Jesus. Esta semana que terminou ontem foi uma semana desafiadora, vocês viram pelos meios de comunicação a desocupação do prédio da Avenida São João, aquela desocupação que tornou São Paulo uma praça de guerra com bombas, tiros de bala de borracha, invasão, destruição, reação, resistência, foi um momento muito difícil. Eu acompanhei a tarde daquele dia todo, desde a manhã à tarde, todos que chegavam na delegacia no terceiro DP da Rua Aurora, chegaram, todos foram levados para a delegacia e a delegacia estava tão cheia que teve que colocar alguns na rua, na esquina da Rua Aurora com a Avenida Rio Branco e cercados pela tropa de choque, sem que pudéssemos nos aproximar, muitos estavam com sede, muitas crianças e no sol e muitas horas ali, foi um momento desafiador, um momento difícil. E também, sexta-feira, tivemos a ação da Polícia Militar e da GCM, também na Luz, na área conhecida por Cracolândia, que foi também muito difícil, também com a tropa de choque, com bombas de gás e tivemos, nesta semana, na Lapa, a morte de um ambulante, com um tiro na cabeça, que dizem foi acidental. Acidental quem atira, mas fatal para quem leva. E também aquela manifestação pela desocupação que vai acontecer na Zona Sul. Então foi uma semana bastante tensa, desafiadora, agitada, onde nós somos chamados no segmento de Jesus a discernir os caminhos do nosso mundo, da nossa sociedade, do nosso tempo, a olhar essa nossa cidade tão confragrada, por tantos conflitos, e perceber o segmento de Jesus nesse mundo cheio de desafios. Todos viram aquela cena da criança que saiu do prédio, onde se jogavam tantas bombas dentro, e o menininho saiu chorando e foi abraçar o policial. Porque, como querendo dizer, não nos ataque. Você tem que nos proteger, não nos atacar. Então são coisas dramáticas que nós vivemos. E a palavra de Deus tem que nos iluminar, iluminar a nossa mente, iluminar a nossa maneira de ser e de agir, para que nós possamos considerar com a adequação cristã, com o discernimento cristão, tudo isso que acontece. Tem coisas na nossa vida que, quando alguém nos pergunta ou diz, nós falamos o quê? Lógico, não é? Tem que tirar as pessoas que invadiram o prédio. E a gente diz o quê? Lógico. Mesmo que o prédio esteja 10 anos fechado, sem nenhuma utilização, até dentro do regime capitalista, ou da mentalidade capitalista, você tem um prédio que não está lucrando nada, que faz 10 anos que está fechado, é um contrassenso. É dizer, para que que num regime onde eu tenho que ganhar e ter lucro, eu tenho uma propriedade tão grande, com 21 andares, fechado? Não está rendendo nada. Eu tenho que pagar impostos e não estou ganhando nada em troca. Até dentro dessa lógica, que todos nós dizemos, não, é lógico que eles tinham que sair. Lógico. Quantas coisas que nós dizemos, lógico, Deus vai nos dizer, ilógico. Essa é a lógica de um mundo que não pensa a vida. Por isso, nós já ouvimos, logo na primeira leitura de hoje, o profeta Isaías dizendo, Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos. Estão meus caminhos tão acima dos vossos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, como está o céu acima da terra. Que coisa, não é? Isaías foi duro aí, não é? Os meus pensamentos e os meus caminhos estão tão distantes dos vossos, como o céu está da terra. E aí o evangelho de hoje é um bom exemplo para mostrar. É interessante que o evangelho começa nos dizendo que o patrão, ou o pai de família, a tradução correta seria o pai de família, que saiu de casa de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Por que que Jesus conta essa parábola? Para dizer, como é o reinado de Deus? Onde Deus reina? O reinado de Deus é como um pai de família que sai de casa de madrugada e vai contratar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Coisa estranha essa, não é? Ele deveria ter posto um anúncio, uma tabuleta, ter posto no site do Cato, que tinha vagas para vinha, ter algum, o RH, contratar o pessoal. Mas aqui ele sai de madrugada e vai contratar trabalhadores para sua vinha. E combinou com os trabalhadores, o quê? Uma moeda de prata. Olhem bem que depois é a primeira e a única vez que ele diz, pois ele vai só dizer na hora da briga, mas eu não contratei por uma moeda de prata. Ele diz agora, é por uma moeda de prata. E mandou trabalhar na vinha. Às nove horas ele foi outra vez. Mas aí ele diz, vocês estão desocupados, ide para a minha vinha e eu vou pagar o quê? O que for justo. Ele não fala mais que é uma moeda de prata. E depois ele volta ao meio-dia, às três da tarde, e faz o quê? A mesma coisa. Insistente esse pai de família, não é? Ele foi de madrugada, foi às nove da manhã, foi ao meio-dia, foi às três da tarde. O que se pergunta, será que não foram trabalhadores suficientes? O que o Evangelho está mostrando? Ele busca a necessidade dos trabalhadores, não a necessidade da vinha. Ele vai buscá-los porque eles estão desempregados, desocupados. Porque eles não vão ter como comer. Eles não vão ter como comer naquele dia. Então, o reinado de Deus é um reinado que vai em busca da necessidade das pessoas. E aí diz, para desconcertar mais ainda, que ele voltou lá na praça, que horas? Cinco horas da tarde. E encontrou lá também uma turma parada, desocupada. De certo, depois de ficar o dia inteiro, a turma das cinco da tarde, já tinha queimado uma carne, tomado uma barrigudinha, tinha tomado um corote, já estava para lá de Bagdá, a turma das cinco da tarde. E ele ainda perguntou, por que vocês estão aqui ainda? Eles disseram o quê? Ninguém nos contratou, ninguém nos quis. Ele disse, então vão também para a minha vinha. E ele pediu para essa turma das cinco da tarde ir, porque eles não iam ter como comer naquele dia. Não tinham trabalho. Por isso, ele os contratou. Esse pai de família aqui, esse patrão, é um desastre administrativo. Quem entende de administração, vai dizer para ele o quê? Você está fazendo tudo errado. Você fica contratando gente às cinco da tarde, três da tarde, nove da manhã, tudo mandando para o seu trabalho, não vai dar certo. Isso não vai dar coisa boa, não. Vai dar tudo errado. Esse reinado de Deus é completamente diferente do reinado do dinheiro, da força, do poder. E esse é o reinado, tem uma palavra que está se falando muito ultimamente, principalmente na propaganda política, se fala muito de uma palavra que nós não ouvíamos muito, meritocracia. Vocês ouviram falar essa palavra? Eu vou ser um meritocrata. As pessoas só terão lugar comigo pelo seu mérito. Só por mérito, só por merecimento. Isso é, aí a gente dizia, lógico, quem tem mérito tem que ser o quê? Quem tem mérito tem que ser premiado. É a meritocracia, o prêmio pelo mérito. E Deus vai dizer para nós, no reinado de Deus não é assim. no reinado de Deus não há mérito nem merecimento, há gratuidade de amor. Deus é dom para todos e não para quem tem mérito. Bagunçou tudo, não é? Fala a verdade. Nós aprendemos também mesmo no cristianismo que Deus premeia os bons e castiga os maus. E o evangelho nos diz, nós é que não quisermos ouvir, Deus faz chover sobre os bons e os maus, faz nascer o sol sobre os bons e os maus. O reinado de Deus não é o reinado do mérito, é o reinado da gratuidade do amor. Deus vem ao nosso encontro, não pelos nossos méritos, Deus vem ao nosso encontro porque nos ama, porque nós somos seus filhos e suas filhas. Que confusão, não é? E aí o evangelho vai dizer que quando terminou o dia, o pai de família falou para o administrador, paga para todo mundo o quê? Uma moeda de prata, que é o que tinha sido combinado com os da madrugada. Quando os últimos começaram a receber e receberam uma moeda de prata, a turma da madrugada falou, bom, eles trabalharam uma hora, receberam uma moeda de prata, nós trabalhamos dez, vamos receber dez. Lógico, é mais do que lógico. Ora, quem trabalhou uma hora recebe uma moeda de prata, quem trabalha dez recebe dez. E quando eles ficaram esfregando a mão, agora vamos receber dez, até arrumaram o bolso para guardar os dez, chegaram lá, receberam uma. Aí deu o que? Reclamação trabalhista. Deu uma hora briga, uma hora encrenca. Eles começaram a murmurar. A palavra que o Mateus usa é a mesma que foi usada no deserto quando o povo começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Eles começaram a murmurar contra o patrão. porque não tem, quando a gente vê uma coisa muito desbaratada a gente diz o que? Isso aí não tem, não tem lógica. Não tem lógica nenhuma. Não tem nem pé nem cabeça. Se o que veio na última hora está ganhando o mesmo do que ficou dez, isso é uma injustiça. E aqui não se trata de justiça ou injustiça, se trata de misericórdia. o reinado de Deus nem sempre dá pra entrar na nossa lógica. É lógico, né? E aí Deus fala é tudo de outro jeito. O reinado de Deus não é um reinado dos que merecem, é o reinado dos que são amados. E quem são os amados? Todos. ninguém vai poder chegar lá no céu e dizer eu quero um céu com ar condicionado, tela plana, todos, frigobar, etc. Agora tem muito mais coisa, né? aí vai dizer esse que chegou no na última hora vai ter o mesmo céu que eu. Eu que estou aqui na comunidade faz 30 anos não tenho não vou ter nenhum privilégio receber a hóstia com chantilly uma cerejinha em cima. todos vão receber o mesmo Jesus. Todos vão receber o mesmo amor. Não tem privilégios e nós somos loucos por um privilégio. No reinado de Deus ninguém pode dar uma carteirada. no reinado de Deus não adianta eu chegar e dizer sabe com quem você está falando? Eu sou isso, sou aquilo, fiz isso, fiz aquilo, sou o que? O reinado de Deus e vimos a palavra de Deus é gratuidade, é amor, compaixão para todos. Isso que Mateus quer insistir muito para nós. A parábola é contada falando de uma coisa para a gente entender outra. porque as pessoas lá no tempo de Jesus não conseguiam entender isso, achavam que os que eram religiosos e seguiam a lei tinham que ter, tinham méritos e os outros não. E Jesus diz Deus não olha para os seus méritos, Deus te ama. Que coisa, não é complicado, não é? lá no reinado de Deus não tem primeiro lugar nem medalha de honrar o mérito. A meritocracia não é do reinado de Deus. O reinado de Deus é o reinado do amor. Paulo, numa discussão muito grande com os filipenses, quando estavam cobrando muita coisa do Paulo, ele vai dizer só uma coisa importa, vivei a altura do evangelho de Cristo. O evangelho é essa palavra que nos sacode e que nos faz e nos convida a mudar a maneira de ser, de pensar e de agir. O segmento de Jesus é um segmento que nos faz entender, viver, compreender o seu amor. Amém.